O vendedor deverá honrar com as suas promessas de campanha e o vendedor aceitar e contribuir para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. A democracia é isso, é a gente exercer cada vez mais a nossa cidadania no sentido de trabalhar em prol da nossa sociedade. O que na sua opinião é melhor para o Mato Grosso do Sul, Bolsonaro ou Haddad? Olha, a gente, na nossa coligação, a gente teve o Alckmin e o Bolsonaro. Por uma questão até de coerência, e política tem que ter coerência, o Alckmin, candidato, não foi para o segundo turno, quem foi foi o Bolsonaro e esse é o caminho que a nossa coligação seguiu. Como o Senado vai se comportar para garantir a permanência da democracia e o equilíbrio nas instituições para que o próximo presidente, seja Bolsonaro ou Haddad, possam realmente governar o país? Bom, primeiro, eu entendo que o recado das urnas foi muito forte. 85% de renovação no Senado da República. Nunca houve isso na história da República Brasileira. Eu entendo que essa turma com a cabeça nova, com a mente arejada, vai realmente empunhar a bandeira da ética, da moralidade e com isso a democracia sendo garantida para o povo brasileiro. Não devemos ter um país dividido. Devemos ter, logo depois da eleição, um país unido no sentido de todos nós darmos a nossa contribuição para a gente virar essa página no nosso país, que foi tão triste.